A dica de hoje é sobre a agilidade da mão esquerda. Para nós termos mais agilidade na mão esquerda, nós não podemos fazer força excessiva e nem tensão. Manter a tensão. Nós temos que conseguir relaxar, porque senão nós não vamos conseguir tocar rápido por muito tempo. Então como nós vamos fazer? Nós vamos deixar a mão esquerda na posição relaxada, sem nenhuma tensão, sem levantar os dedos, porque manter o dedo levantado é uma tensão, e isso vai cansar com o tempo. E deixar os dedos próximos da corda, porque se nós levantarmos os dedos, a distância será maior. E se nós deixarmos próximo, a distância que o dedo tem que percorrer vai ser muito menor e vai ser mais ágil na troca de um dedo para outro dedo. Então primeiro nós vamos começar bem devagar. Sem levantar os dedos, demais. Sempre próximo da corda. Quando nós pressionarmos a corda, nós não vamos fazer a pinça com o polegar. Nada de pressionar a corda usando o polegar. É sempre aqui por cima, usando o braço para poder pressionar a corda com os dedos. Porque se nós fizermos isso aqui, nós vamos criar uma tensão no pulso e vai tirar a agilidade. Se nós mantermos tensão, a gente vai cansar rápido e não vai conseguir manter. Então vamos um pouquinho mais rápido. Sempre mantendo os dedos próximos da corda, sem levantar, mantendo o dedo sempre na posição relaxada. O uso de metrônomo é muito bom, muito útil, porque nós podemos controlar a velocidade que nós vamos. Esse tipo de estudo é um estudo que nós vamos progredindo cada vez mais rápido. Então você pode começar o metrônomo em 60, fazendo tercina. E se tiver muito fácil, se você conseguir manter por bastante tempo relaxado, você aumenta a velocidade. O importante é que você consiga manter sem cansar. Se você tiver tensão acumulada, manter a tensão não vai dar pra continuar. Principalmente nessas músicas que tem muitas notas rápidas. Se você gostou da dica, curte o vídeo, se inscreve no canal e agende uma aula comigo. E aí E aí